A FazPush, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço, pertencente à rede Construferro, a unidade campus dos Guitacasas, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741 Lojar, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tubo e matéria de ferro e aço para a construção civil, aranha farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalom, radier, treliça e vergalhão. Contato 22996047483. Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove, conheça as unidades Construferro São Francisco de Tavapana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Faz post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço, pertencente à rede Construferro. A unidade Campos dos Coitacazes, localizada na Estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741 Lojar, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tubo e matéria de ferro e aço para a construção civil, aranha farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalom, radier, treliça e vergalhão. Contato 22996047483, Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove, conheça as unidades Construferro São Francisco de Tavapana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Faz post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço. Pertencente à rede Construferro, a unidade Campos dos Guitacazes, localizada na Estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741 Lojar, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tubo e matéria de ferro e aço para a construção civil, aranha farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalom, radier, treliça e vergalhão. Contato 22996047483, Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove, conheça as unidades Construferro São Francisco de Tavapana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Faz Pux, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço. A unidade Campos dos Guipacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741 Lojar, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tubo e matéria de ferro e aço para a construção civil, aranha farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22996047483, Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove, conheça as unidades Construferro São Francisco de Tavapana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Faz post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Construferro Campus, tradição em aço, pertencente à rede Construferro, a unidade Campos dos Guipacazes, localizada na estrada Doutor Dorival Martins Beda, 1741 Lojar, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tubo e matéria de ferro e aço para construção civil, aranha e farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalon, radier, treliça e vergalhão. Contato 22996047483, Construferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove, conheça as unidades Construferro São Francisco de Itavapuana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Construferro Campus, tradição em aço. Fala pessoal, boa noite no ar aqui, o nosso Dane-se Podcast dessa quarta-feira, dia 16 de março de 2022, o nosso 36º episódio, episódio 36, entrando no ar aqui agora para vocês, que nos acompanham ao vivo pelo Facebook da Rede Aurora e também pela Sub-TV. Até o final do mês eu aprendo a falar. Então, estamos aqui ao vivo e fora a galera que depois nos assiste aí pelo Facebook, Instagram, YouTube e também nos ouve lá pelo Spotify. Hoje, como vocês podem perceber, estou sem minha dupla aqui, sem nossa querida Daniele Pedra, que por motivo de saúde aí teve que se afastar, machucou o pé, inclusive um beijo, Dani, melhoras. E temos ali uma pessoa que não tem nada a ver com a Dani, mas vai aqui participar com a gente hoje, meu querido colega Paulo Peixoto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Daniel, boa noite, Mara. Sejam todos muito bem-vindos à Rede Aurora de Comunicação. Sou Paulo Peixoto, aluno de jornalismo, faço as aulas de jornalismo com o querido Daniel, me convidou para vir aqui junto no Dane-se Podcast, fazer uma participação, agradeço o convite e dei já a outra apresentadora, a Daniele Pedra. Muita saúde para você e melhoras na sua recuperação. É isso aí, colega lá do Centro Universitário Fluminense, Uniflu, estudamos lá, aí nos graduando em jornalismo. E como o Paulo já adiantou, nossa convidada do dia hoje, convidada da noite, melhor dizendo, especial, é a Mara de Souza. Mara, boa noite, bem-vindo ao Dane-se Podcast. Boa noite. E só vou pedir para você chegar um pouquinho mais perto do microfone. E a Mara, assim como nós, também é estudante, só que a área dela é nutrição. Certo, Mara? Sim. E a Mara tem uma história muito interessante, daqui a pouquinho a gente vai ver os vídeos e ela vai nos contando aqui ao longo do nosso papo. Mas antes, você que está aí nos assistindo, não se esqueça de compartilhar essa transmissão, compartilhar essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas e estar aqui com a gente assistindo. Pode mandar seu comentário, aí sua pergunta, sua dúvida, que a gente vai rodando por aqui. Tá bom? E Mara, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, contasse um pouco aí da sua história, fosse aí falando para a gente também ir te conhecendo, para o público também ir te conhecendo. Então, eu sou Mara de Souza, né? Mas, ai meu Deus, estou um pouco nervosa. Relaxa, aqui é podcast, tudo tranquilo. Então, há dois anos atrás, eu iniciei a faculdade de nutrição, né? E estava bem acima do peso, né? Estava com 105 quilos na época. Lá, conheci uma amiga e ela me perguntou assim, por que você não emagrece com essa cara dura? Aí eu fiquei meio assim, mas quis emagrecer. Aí fui tentando, de início ela vendia até Herbalife, não sei se vocês conhecem. Sim, famoso. Aí eu fui, comprei, né? Fiz 15 dias de uso, perdi 3 quilos. Mas, estudante, você sabe como que é, né? É difícil. É difícil. Aí eu falei assim, bom, eu quero emagrecer mais, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar Herbalife. Vou fazer os meus próprios métodos aqui. Aí continuei. Alimentação saudável, atividade física, que na época era caminhada. Fui indo, fui indo, eu sei que em um mês eu consegui perder 9 quilos. Bem mais... Bem mais do que com Herbalife. Mas aí, no caso, isso aí foi uma reeducação alimentar que você fez por conta própria? Foi, por conta própria, não recomendo, mas foi. Aí fiz, né? O primeiro mês, deu certo, perdi 9 quilos, mas ainda não era a minha meta, né? Porque eu estava muito acima do peso mesmo. Mas aí, só para a gente entender, no caso, essa primeira etapa aí foi sem profissional da área da nutrição ou da área da educação física? Nenhum dos dois. Porque isso é legal, porque mostra a força de vontade dela. Porque o que acontece, quando eu comecei, eu comecei por mim mesmo, eu não procurei profissional nenhum. Eu fui fazendo aquilo que estava dentro da minha cabeça, por isso que eu digo, não recomendo. Eu recomendo um profissional. Principalmente um profissional da nutrição, que é o que eu vou fazer. Futuramente. Aí fui, fui indo. No segundo mês, eu consegui perder peso ainda, com a mesma dieta, com a caminhada e dança, que eu fazia dança em casa também. E exercícios do YouTube, também fazia em casa. Eu sei que no terceiro mês eu consegui perder 20 quilos. Nossa. É, chorei. Nem acreditei, né? De 105 para 85 foi assim, para mim foi muito bom. Mas também não era a minha meta ainda. E continuei, mudei algumas coisas, porque os três primeiros meses eu restringi muito. Então, aquilo, de uma certa forma, para mim foi bom porque eu perdi os 20 quilos. Mas, de outra forma, também não é porque é muito ruim você ficar numa dieta muito restrita. Me liberei, me permiti em algumas coisas. E com nove meses de reeducação alimentar, com caminhada, atividade física do YouTube, dança, arriscando uma corridinha na rua, eu consegui perder 35 quilos. Isso no quarto mês? Não, nove meses. Nove meses. Ah, tá. Nove meses. Fechou com esses 35. Aí, eu olhei para mim e falei, nossa, eu emagreci demais, a situação está meio feia. Eu tenho que procurar uma academia para mim, que até então eu não tinha feito nenhuma atividade, assim, de musculação. Nesses nove meses, em nenhum momento, foi nutricionista, foi professor de educação física, nada? Nenhum. Você e você ali... Eu e eu mesmo. Não recomendo. Não, mas deu certo. Não recomendo, deu certo comigo. Mas poderia ter um problema de saúde, alguma coisa gravada, né? Com certeza, com certeza. Mas não tira o mérito também da força de vontade, do foco, da... Lógico, só que, tipo assim, quando você faz uma dieta acompanhada de um profissional, ele vai calcular ali os seus nutrientes, vai calcular tudo certinho. Então, você vai emagrecer com saúde. Graças a Deus, não tive dono nenhum, mas poderia ter tido. Fica a dica, né? É, Deus é maravilhoso. Aí, eu procurei a academia, né? Aí, cheguei na academia com 35 quilos perdidos, mas estava pouquíssima massa muscular, estava muito flácida, estava muito ruim no popular, né? Aí, conheci lá o meu professor, que ele me orientou muito, me deu muito, muito incentivo mesmo, abraçou minha causa. E eu fiz um ano com 40 quilos perdidos. A composição corporal não estava muito boa ainda, mas estava melhor do que quando eu entrei. E eu fiz um ano, em dezembro, né, que eu entrei na academia, né? Com a ajuda deles lá, que foram essenciais para mim, eu consegui recuperar boa parte do meu corpo. Hoje, eu tenho grande, o número maior de massa muscular, composição corporal é diferente, graças ao trabalho lá do profissional e o meu esforço também, né? E dia 10 de março desse ano, eu fiz dois anos de reeducação alimentar, aonde eu perdi os 40 quilos. Que era a meta? Que era, não, a meta era 45, mas tudo bem. Mas, passou muito, né? É, mas tá bom. Não, tá ótimo. Aí, eu fiz, né, dois anos de reeducação alimentar com 40 quilos perdidos e um ano que eu mantenho os 40 quilos perdidos. É, e até no comentário, né, a Liana botou uma história que incentiva e nos mostra que é possível. E pegando o gancho nesse comentário, porque assim, antes desse, dessa velhada de chave que você teve na sua vida mesmo, você tentou outras vezes fazer dieta, emagrecer? Então, eu sempre fui magra, né, eu era um palito, eu pesava 53 quilos, só que eu sofri algumas coisas, ansiedade, compulsão alimentar, não fui me cuidando, fui me relaxando, me relaxando, quando eu espantei já tava nos 105 quilos, e eu achava que eu nunca mais voltaria no meu corpo normal, né? Eu achei que eu nunca mais ia vestir um 38 na minha vida, que eu nunca mais ia usar um biquíni na praia, mas tudo bem. Eu consegui. Entendi, porque assim, muitas vezes o que ocorre é o chamado efeito sanfona, né? A pessoa tenta emagrecer, principalmente até, digo por mim que sou mais gordinha, até conversando com outro amigo, é assim, você vai, emagrece, aí pede 5 quilos, aí pede 10, aí pede 6, e fica nessa coisa, e acaba que não consegue nunca atingir a meta. Aí muitos acabam até optando pela cirurgia, né? Depois de não ter mais alternativa. Você chegou em algum momento a pensar em fazer a cirurgia de redução de estômago? Pensei, só que o meu peso não era adequado pra cirurgia ainda, eu tinha 105, eu precisava ter mais de 120 pra poder fazer. Então eu teria que engordar mais. Nossa, é um... Por um lado é bom, porque dá pra salvar pelo exercício físico e reeducação alimentar, mas por outro a pessoa não consegue tão rápido, né? É, não, tipo assim, foi um ano de perca de peso. Não é fácil, mas também não é difícil. Eu costumo dizer pras pessoas o seguinte, todos nós somos capazes, porque a gente não nasce sabendo dirigir, não nasce sabendo fazer nada, e a gente aprende. Eu aprendi a me alimentar adequadamente, sair da compulsão. Mas você considera que na época que você era magra, você também não se alimentava bem? Então na época que eu era magra, eu quase não me alimentava mesmo, eu comia muito pouco. Então foi legal, né? Porque ela passou por todos os cenários possíveis, né? Isso, tendo dentro da faculdade de nutrição e vendo a importância que tem um nutricionista na vida das pessoas, né? Com certeza. Hoje, assim, é o que eu digo. Deu certo pra mim? Deu. Eu recomendo um acompanhamento nutricional, sem dúvida, porque é totalmente diferente, totalmente diferente mesmo. Porque, tipo assim, eu fui a minha nutricionista, entre aspas, né? O seu personal? O meu personal. Fui a minha psicóloga, então, assim, é um processo muito agressivo, porque são 40 quilos. Às vezes, você se olha no espelho e você nem acredita que você perdeu aqueles 40 quilos. Porque isso acontece comigo. Tem dia que eu me olho no espelho e eu penso assim, nossa, eu tô gorda ainda. Mas não é que eu esteja gorda, é o meu psicológico que me acusa. Porque é muito, assim, você tirar, você perder 40 quilos é muita coisa. Você vindo um número 50 e parar num 38, é complicado. Mas será que, tipo assim, essa, por você ser magra, você era magra, talvez isso também dê um certo foco a mais, né? Porque você queria voltar meio àquela coisa, né? Eu queria voltar, só que eu não tinha, eu não acreditava que eu fosse voltar mais ao meu corpo normal. Porque eu tenho dois filhos, né? Mas eu não digo nem que foi pelos meus filhos que eu engordei. Porque quando eu tive eles, eu continuei e permaneci magra. Depois que eu fui engordando com o tempo. Só que a gente vai engordando, engordando, engordando e a gente nunca se enxerga da mesmo, da real forma que a gente tá. É. Agora, é... Mas tudo acabou sendo pela moça da Herbalife, né? Exatamente. Ela é maravilhosa, ela é minha amiga. Eu ia perguntar se você continua amiga dela. Ela é minha amiga. Se cortou a amizade. É ruim. Ela é minha amiga, ela faz... Vende Herbalife ainda? Não, vende mais ainda. Então não pode fazer propaganda, não. Ela é minha amiga, ela estuda comigo, ela tá no quinto período de nutrição junto comigo. É a Regina, eu amo ela demais. Um abraço, Regina. Opa, Regina. Porque ela foi assim... Ela foi aquela pessoa sincerona. Sim. Que me conheceu e tipo assim... Pá, jogou na lata. Presença ali da Regina, né? É. Minha presente é a Regina. É. A Regina é maravilhosa. É, porque acabou sendo por ela. Ela meio ali na meio... De uma forma... Eu assim, agradeço muito a ela mesmo, porque daquele jeito dela... Ela não foi em momento nenhum. Ela foi grosseira. Ela foi agressiva. Ela simplesmente falou o que ela pensava. É, até porque se eles deviam ter já um grau de intimidade, né? Pior que não, tá? Foi no primeiro período isso. Ah, meu Deus. A Regina é muito sincera. É, mas Paulo também é... Conheci de ontem, mas ela fala que era besteira que se acha muito... E acabou que a gente, assim, criou uma amizade e estamos aí até hoje. E eu agradeço muito a ela, que ela... Eu digo pra ela o seguinte, você me abriu os olhos. Agora, entrando numa questão mais até... Da área do produto, no caso, não só da Herbalife, mas outros que tem pra emagrecer. É uma coisa que, pelo que eu percebo, né? Eu sou lego de um assunto, não entendo nada, mas... Que até de pessoas próximas que já usou, é uma coisa que funciona, é legal. Mas, querendo ou não, você fica dependente. Eu acho, assim, eu penso o seguinte, eu acho que a chave mesmo do emagrecimento é você mudar a sua mente. Porque não adianta você tomar Herbalife ou qualquer outro produto de emagrecer, se você não tiver disciplina com a sua alimentação, se você não tiver foco, se você não tiver constância. Porque o produto, ele não é milagroso. Você precisa fazer sua alimentação, sua atividade física. Nem a bariátrica é milagrosa, gente. Se você não manter ali os protocolos dela e viver uma vida saudável pro resto da vida, daqui a cinco, seis anos, você engorda de novo. Eu conheço pessoas que fizeram redução, né? E hoje, é aquilo que... Outra é pior. Exatamente. Eu também conheço várias pessoas. O meu medo mesmo, até hoje, o meu medo grande é eu voltar a engordar, tá? É difícil? Mais difícil pra mim? Por quê? Porque hoje eu já tenho uma rotina de musculação pesada. Eu já tenho uma rotina de corrida, que todos os domingos eu corro pela manhã. Eu subo o morro Itaoca. Eu chego lá em cima do morro, eu doço. Eu doço em casa. Então, tipo assim. Não, é assim... É bem assim. É muita atividade física e alimentação ajustadinha. E já que você entrou nesse mérito aí, até eu te acompanhando no Instagram, você tem uma rotina de disciplina impressionante. Todo dia, ela fala na academia e tal. E ela malha mesmo. Tem gente que só bota foto lá, tipo o Paulo, assim, mas nem malha. É importante um comentário ali, ó. A Bia Viana, né? Fala que a Mara é merecedora de cada conquista. Você batalha muito para isso. Realmente. A gente vendo aqui, no testemunho dela, a lição de vida que ela tá nos dando. Então, tá falando que ela batalha mesmo. O Daniel comprovou isso, que é a segue no Instagram, né? É. E qual o seu arroba lá? Já para o pessoal ir seguindo. Mara de Souza. Só seguir lá e você vai acompanhar a rotina. E antes de você falar ali, ó. A Laila Fernandes conhece a Regina lá. É a cara da Regina, isso. Ai, a Laila estuda com a gente. Ela também é estudante de nutrição. Mas pode falar. Mas assim, a gente tem que tentar ao máximo manter a nossa rotina mesmo de alimentação, atividade física. Porque é isso que vai segurar ali o seu peso, entendeu? É o que vai te manter. Eu não vou dizer para você, ah, você não come isso. Eu sou viciada em doces. Evito. Evito. Mas como porque eu sou filha de Deus. É, é verdade. Agora, tem coisas que eu tirei mesmo da minha vida. Tipo, hambúrguer, refrigerante, milkshake, sorvete. Isso eu deletei mesmo. Porque eram as coisas que eu mais comia e que mais me levaram à compulsão. Eu acordava de manhã, né? Já tomando Coca-Cola. Eu era viciadíssima em Coca-Cola. Eu chegava no supermercado, tem promoção. Passa o cartão, vamos arrastando os fardos todos para casa. Nossa. Eu era assim. Eu tinha um gasto imenso no serviço, porque acho que todo dia era uma Coca-Cola. E essa questão de peso, né? Até conversando com um amigo que vai até operar amanhã. Tipo assim, para você operar, você tem que emagrecer, né? Você tem que emagrecer a um certo peso. É, você engorda e depois tem que emagrecer a um certo peso. Para poder ir para a mesa. Mas ele, tipo assim, todo mundo falando com ele assim. Ah, o seu caso... Porque ele não parece ser muito gordo assim, né? Ah, o seu caso não é caso de operação. Você vai operar para quê e tal? Mas aí, até entendendo, né? Mal de jornalista, gosta de saber de tudo e de conversar. E aí, ele explicou. Ele falou o seguinte. É questão de saúde. Três médicos falaram com ele que ele precisava operar. Por quê? A pressão está alta. É isso. Tem já princípio de diabetes e glicose e não sei o quê. Então, é uma questão de saúde. E essa questão de peso, né? Muita gente bota na cabeça. E hoje, acho que isso é muito romantizado. Ah, cada um tem que ter o corpo que quer ser feliz e não sei o quê. Tudo bem. Mas eu acho que não é só pela estética. É pela saúde. É pela saúde, realmente. Tem até uma amiga minha que fez uma bariátrica. E acho que, não sei se é uma semana ou duas atrás, ela estava com a saúde bem debilitada. Eu converso muito com ela. E, assim, pra ela foi o melhor a se fazer no momento. Porque era por questões de doença. Então, ela precisava fazer. Agora, eu indico assim, eu acho o processo bariátrico muito agressivo. Muito mais agressivo do que uma reeducação alimentar. Porque na bariátrica, você é obrigado a comer em copinhos, é líquido e tem aquele tempo todo. E na reeducação, não. Você vai comer de acordo com você mesmo. Mas, reduzindo e escolhendo os alimentos. E só por ser uma intervenção cirúrgica, né? Já é algo que é... É. Mas, acaba que muitas pessoas têm que recorrer, né? É. Muitas pessoas têm que recorrer por motivos de saúde. Já tem outras pessoas que acham que é fácil. Mas, a bariátrica não é fácil, gente. Não. A bariátrica, ela é um processo muito difícil e agressivo. Só sabe quem passa aquilo e quem estuda aquilo pra saber. Porque quem não estuda, não sabe, não. Acha que é fácil. O Marlo Souza, parente seu? É meu filho. Seu filho, falou que te ama ali. Fofo, né? Um comentário fofo elogiando a mãe aí. Meu filho, 17 anos. Tem um orgulhão da mãe aí. Ele é, meu orgulho. Ele mandou um texto. A Laira Fernandes mandou um texto. Trentei com ela na faculdade e vi o antes. Havia antes, passamos um ano e meio em pandemia sem nos ver. Um dia nos encontramos. Ela já havia perdido peso e não a reconheci. Foi verdade. Exemplo de superação. A gente se encontrou no banheiro do açaí. Aí eu fui mexer com ela. Eu, Laila... Ela é quem? Quem? Eu falei, sou eu, Laila. Francis Maro, ela... Gente, eu não acredito. E, Paulo, uma coisa legal é que agora que eu fui me tocar, isso foi durante a pandemia. Então, muita gente até hoje não te reconhece. Muita gente engordou e muita gente não te viu e tal. Então, tipo assim... Os professores mesmo nem sabia. Alguns me viram, outros nem me conheceram. Me conheceram. Alanova. Novata. Mara nadou contra a correnteza, né? Sim. Fora a superação e também na pandemia, que muita gente ficou em casa. Netflix trabalhou de home office, né? Engordou. Engordou. Mara foi contra a correnteza. Parabéns mais uma vez. Contra o sistema. Você foi contra o sistema. Parabéns, Mara. Literalmente. E agora, justamente, nesse período de volta, de retomada, você iniciou a pandemia de um jeito que está aí agora, né? Graças a Deus, terminando. Você está de uma outra forma, completamente diferente. A novata. Eu, assim, eu tive Covid no início do ano, né? Agora, você imagina se eu tivesse Covid há dois anos atrás, com aquele peso excessivo. Talvez eu não estaria nem aqui. Um comentário legal ali da Iris. A gente está falando de bariátrica, eu acho que é falando dela mesma, né? Seis anos de bariátrica, uma nova vida. Ela malha lá na minha academia. Muito legal. Mas, Iris, a gente faz aqui uma pergunta a você também, se puder responder. Você fez a bariátrica, mas também correu atrás, né? Correu, é. Ela vai lá todos os dias, ela malha. Ela mantém a alimentação dela. Até aquele, tipo assim, que eu sigo, né? Aquele Leandro Rassum, humorista, acompanho ele. Tipo assim, é uma luta. É todo dia academia, malha, exercita e tal. Tem gente que acha que o bariátrica é milagre. Você vai fazer, acabou e vamos embora, né? Vamos comer depois de tudo. Eu costumo dizer em todos os meus vídeos uma palavra, assim, muito conhecida pelos meus seguidores, né? Constância. Por que constância? Porque a gente tem que ser constante em tudo aquilo que a gente faz para poder dar certo. Eu tive erros, tive tropeços nesses dois anos? Tive sim, mas eu tive constância. Eu mantive, eu sempre mantive o meu treino, mantive a minha alimentação. Tentei manter o mais correto possível. Então, eu acho que para dar certo, a gente tem que insistir e continuar. Não desistir no primeiro tropeço, não desistir na primeira dificuldade. Também tem um comentário também, Deise Batista, amiga sua. Trabalha comigo na padaria. Está comentando direto na padaria? É, eu tra... Ah, além disso, eu sou salgadeira e confeiteira numa padaria, que na padaria Pelinca, né? Que tem coisas maravilhosas. Eu fico o dia inteiro de frente para o pão, de frente para o bolo. E eu tive que manter a minha constância ali dentro. Não é fácil, não. Não é, não. Porque antes eu trabalhar, no meu serviço hoje, eu trabalhava de eletricista. Fui trabalhar na padaria e fiquei namorando o sonho. Pão doce, pão de queijo. Você imagina, você dentro da produção. Você já chega lá de nariz dentro do pão. Você abre o forno, é pão de sal. Não tem maturidade para isso, não. Você olha para o lado, é pão doce. Você chega na mesa, é bolo de limão, é bolo de chocolate, é bolo de coco. Meu Deus. Então, assim, isso foi mais um desafio para você ter que lidar, né? Exatamente, um desafio. Eu tinha que fazer os meus produtos, muitas das vezes, sem experimentar. Pedindo meus colegas, ó, come aqui para mim. Vê se tudo aqui está bom. É uma... E eu não sabia disso, não. Isso aí é mais um desafio. Eu já estou há sete anos lá. E eu achava, inclusive, eu achava assim, eu pensava assim, nossa, para mim emagrecer eu vou ter que sair dessa padaria. Porque não dá, não. Mas Deus me provou que eu emagreci e eu iria conseguir emagrecer ali dentro mesmo e conseguir. Tem comentário aí, Paulo? Comentário lá da... Laila Fernandes? Também teve um mais em cima. A Iris. A Iris novamente sobre a pergunta da reeducação alimentar. Educação alimentar para o resto da vida. Autoestima nas alturas. Muito bom, Iris. É isso aí. Essa mensagem da constância é muito importante, né? Isso, isso. É disciplina, né? Disciplina, foco, constância. É coisas... São três coisas que a gente tem que ter. Senão a gente não chega lá, não. Agora perguntaram aí, eu não sei quem foi, se Paulo achar aí, perguntaram se você tem aquele dia do lixo, que é aquele dia da liberdade. Que geralmente é um perigo, né? Esse dia do lixo é um perigo. É dia do lixo. Eu odeio o dia do lixo, gente. Odeio. De coração. Porque, assim, eu sou a favor da refeição livre com consciência. Porque eu não vou estragar o meu processo todo daquela semana e ficar o dia inteiro me entupindo de besteira. Não, e depois... E depois eu vou ficar arrependido, tá? O psicológico bate, vem a depressão, arrependimento, aquela vibe ruim, e aí você acaba se afundando. Porque aí você fala, fez hoje, aí... Exatamente, exatamente. Pede a motivação, aí no dia seguinte faz de novo e tal, e aí volta tudo, né? Volta tudo de novo. Então eu prefiro assim, ah, hoje eu não como hambúrguer, né? Mas eu como, eu gosto muito do churrascão. Ah, hoje eu quero comer isso, então vou comer isso. Ah, hoje eu quero comer um bolo, eu vou comer o bolo. Ah, hoje eu quero um pudim, vou fazer um pudim e vou fazer. Também aprendi uma coisa que dá super certo lá em casa, eu faço pouco. Porque eu sou de uma família muito farturenta, entendeu? Tudo lá é... Tudo lá na minha família é muito... Ajuda, porque se eu fizer um bolo pequeno, todo mundo, são quatro lá em casa, né? Então nós quatro vamos comer, acabou, e não tem mais. É pro momento, não é que você tem que sobrar também. É pra acabar. É pra comer e acabar. Agora, a minha cultura já foi diferente, eu tô mudando isso agora, porque a minha família é muito farturenta. Então a gente faz muita comida mesmo. Ah, sei como isso. São 12 irmãos, não sei quantos sobrinhos, é muita gente. Meu Deus. E a gente, tipo assim, um Natal lá em casa, a gente come por 3, 4 dias, uma ceia. Olha só, começa no Natal e termina no Novo, né? No Reveillon. Então, tipo assim, eu tive que me controlar muito sobre isso. Ó, a Vanilda Santos dando parabéns pra você. E aí, e sua família? Como que reagiu a isso? Tipo assim, você, né? Porque toparam, te acharam assim meio doida, não tem acompanhamento. Mas como é que foi? Não, até que não falaram nada, não. Muitos me apoiaram. Graças a Deus, eles me apoiam, meus irmãos, meu marido. Eu tenho uma irmã que me apoia muito, que é uma irmã parte de pai, Romilda. Não sei se ela tá assistindo aí agora. Deve estar aí, rapaz. Ela me apoia muito. E tenho a minha irmã também mais nova, que é a Franciane, que ela me apoia muito. Graças a Deus, eu tenho muito apoio da minha família. Muito bom. E é importante, né? O apoio, isso que eu ia falar. O importante emocional da família. Às vezes a gente tem umas criticazinhas, mas a gente, assim, finge demência. Faz parte, né, gente? Não tem jeito. Toda família tem. É, não tem jeito, não. A Laila tá participando aqui. Ela botou aqui, olha. É importante que as pessoas que participam de qualquer processo para emagrecimento, não se esqueçam de fazer esse processo com segurança. É o primordial. Ainda que a Mara não tenha feito um acompanhamento, o que ela fez foram trocas alimentares importantíssimas que a mantiveram saudável. O acompanhamento com o profissional pode tornar todo o processo menos doloroso. Isso é importante, Laila. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Fiz pra mim, deu certo? Não recomendo. Recomendo uma nutricionista. De preferência, Carol Cabral, que eu faço estágio com ela e ela é maravilhosa. Tá por aí também. Com certeza. Boa noite aí, se não me engano, lá em cima falou Mara é maravilhosa. Não sei se Mara é maravilhosa. Eu faço estágio com ela e quem quiser emagrecer pode procurar ela aí, gente. E agora pro pessoal entender melhor, vamos botar aí, José, o vídeo do processo antes e depois que ela mesmo narra a história dela. É muito legal esse vídeo e a gente vai poder entender melhor aí o público também em todo esse processo. Põe por favor. Essa sou eu, 105 quilos, sedentária, sem autoestima. Foi quando eu resolvi mudar, mudar de vida, mudar meu estilo de vida. Comecei a fazer uma reeducação alimentar. Daí eu consegui eliminar 40 quilos e hoje faz dois anos, dois anos de reeducação, 40 quilos perdido, autoestima recuperada, sou uma nova mulher. Você é capaz de chegar aonde quiser, basta lutar. Não é fácil, mas também não é fácil continuar onde está. E é muito bom se olhar no espelho e ver que você é uma nova pessoa, ver que você é uma nova mulher. Você consegue, lute pelos seus objetivos. Não desista de você. Olha, saule palmas. Sucesso aí. É enfatizar também que na última terça-feira foi o Dia Internacional da Mulher. Um exemplo de mulher, né, tá aqui na nossa frente, mãe, batalhadora, né, cozinheira A Deise Batista falou que é cozinhar de mão cheia, que é só comida deliciosa. Porque eu faço lá as comidas fitness e obrigo eles a comerem. Ah, isso aí. Só as cobaias. Você vai também implantando esse novo estilo pra galera, né. Tem hora que eles obedecem, sabe, mas tem hora que eles são um pouquinho rebeldes. É, é difícil. Olha, mas o pessoal tá aqui comentando muito, né, e a Deise disse, além de perder 40 quilos, ainda nos ajudou e nos incentivou a lutar contra a balança. Seu exemplo me ajudou a perder 15 quilos aí, olha. Foi verdade, foi verdade. Olha como a história dela tá impactando outras pessoas. Lá na padaria teve muita gente que emagreceu. E Carol Cabral tá aí, né, te elogiando mais uma vez. Obrigado, Mara Constância. Constância é a palavra, né. É verdade. É muito interessante. E ali o Paulo, aqui no off, perguntou, é a mesma pessoa? Porque é uma diferença marcante. E o Paulo falou muito bem ali, né. No mês da mulher, você é um exemplo de mulher, mãe, do que trabalha, que tem família e que tem muita força de vontade. E, assim, é um exemplo aí pra todo mundo, né. Um exemplo, na faculdade você pode ser até estudada, né. Porque a sua vida é, assim, um exemplo de que pode ser feito. E tem aí, Josi, a foto, só a foto do take aí do antes depois, o pessoal poder ver mais de perto aí. Ai, querida, ali é meu cunha. Ali, ó. Ali, no caso, mostra certinho, né. Isso. De 105 você começou. Olha só a que ponto que eu não parecia nem ter 34 anos ali. Aí, depois... Quando você migrou de 105 pra 85, né, Paulo, já foi uma diferença visível. Muito grande. E aí, depois, caiu mais 10 e fechou em 65. No vestuário também, né. No vestuário também. Muito. Muito grande, né. Eu, dos 50, fui pro 38. Imagina quanta roupa não perdeu, teve que mudar. Perdi muita roupa. Ainda bem que pra melhor. É. Graças a Deus. Graças a Deus pra melhor. Muito legal. E a Carol, até disse ali, olha, a Carol é a sua nutricionista, né. É, eu faço estágio com ela hoje. Futura colégio de trabalho. Em nome de Jesus. Mara, realmente, é um grande exemplo, porque a maioria das pessoas não querem pagar o preço, verdade. Isso, é verdade. Elas estão sempre buscando um atalho e acabam engordando tudo de novo, porque a mudança de mentalidade não aconteceu. A Carol, se puder contribuir com a gente em comentar, enquanto a Mara vai falando, eu queria que vocês falassem, que vocês, né, você aqui e ela lá falasse um pouquinho dessa coisa que eu falei anteriormente, de romantizar essa coisa, né, do ser gordo e estar acima do peso, né. Às vezes as pessoas acabam deixando isso, assim, de uma forma muito exagerada e aí as pessoas acabam perdendo esse estímulo de se cuidar mesmo. Eu queria que você te ouvi um pouco a respeito disso. Olha, assim, a obesidade hoje, ela é uma doença e é uma doença muito grave e que traz várias outras doenças. Então, tipo assim, a pessoa que sofre ali de obesidade, ela tem que procurar ajuda, ajuda médica, ajuda nutricional e tentar sair daquele quadro, porque não é estética. Claro, eu recuperei minha autoestima, foi ótimo pra mim, mas eu também tava com pressão alta, eu tava com esporão, que eu levantava da cama, doía meu pé todo, parecia que tava furando tudo de agulha. Eu tinha muitas coisas, assim, ruins, meu colesterol tava alto. Então, quando eu emagreci, eu entrei num processo de pós-menopausa por conta da obesidade e eu era muito nova, eu tinha 34 anos e não, assim, não era legal passar por aquele processo todo. Então, depois que eu emagreci, além de ter recuperado a minha autoestima, eu recuperei a minha saúde. Que é o principal? Que é o principal. É... Ah, o pessoal tá... A Cleia é minha comadre. Sua comadre. Parabéns pela sua determinação. Tem um comentário acima da Carol, também. Eu li esse. Ah, é o meu cunhado. Força de vontade e determinação. Isso aí. Agora, Mara, a Iris tá votando aí, Mara, tenta conven... Convencer. Convencer. Ah, nossa amiga fofinha. Olha só as ingerências aí rolando. Pode falar o nome dela, Iris. Melhor não, hein? Ela vai me bater amanhã no serviço. Melhor não. Mas... Mas é o que você falou, foi importante. Muitas pessoas hoje na internet, né, ver uma foto de uma pessoa acima do peso, não é também fazer um comentário, né? Claro. Agressivo. Maldoso. Isso é uma coisa mais, é... Gorofóbico, agressivo, mal educado. Claro que não. Que faz a pessoa ainda ficar pior, né? Exatamente. Emocionalmente do que já esteja. Baixa o estímulo, assim, sim. Mas também não é romantizar aquilo. Exatamente. Porque a qualidade de vida da pessoa não tá aonde deveria estar. Né, Mara? Você pode comentar sobre isso. Realmente, não está. Eu digo pelo meu esposo. Meu esposo também tava pesando horrores, né? Assim, a última vez que ele subiu na balança, ele tava pesando 122 quilos. Sendo que a gente nem sabia que ele tava pesando 122 mesmo, porque ele não quis subir na balança quando eu comecei a fazer dieta. Fugia da balança, né? Mas hoje ele tá aí. 96 quilos. Olha só. Você... Tem pra gritando. Olha, eu vou colar com você. E ajuda. Ele fala isso agora, gente. Ele perdeu. Ele chegou nos 96 quilos. Tipo assim, não foi fácil. Ele mudou totalmente a vida dele, porque ele bebia, ele não se exercitava. Ele mudou radicalmente. Ele mudou a alimentação, começou a se exercitar, caminhando. Hoje ele corre. Então, hoje ele mantém o ritmo dele. Não é, assim, tão rigoroso quanto a mim. Mas, poxa, ele tomava medicamento de pressão todos os dias. Ele não tomou mais nada. Olha, e assim, é... E eu, agora um testemunho pessoal, meu negócio é mais, assim, a falta de disciplina e mesmo de vergonha. Eu assumo. Por quê? Porque eu não tenho dificuldade nem de perder peso. Por exemplo, quando eu foco assim mesmo, foco e vou naquela coisa, a última vez agora eu consegui perder 3 quilos em uma semana. Entendeu? Então, eu tenho uma facilidade. Então, se eu me... Eu sei, eu reconheço. Se eu tiver um foco ali e tal, e poxa, eu tenho a faca e o queijo na mão. Meu cunhado é formado, é personal trainer, né? Então, assim, tem tudo pra... Mas é porque... Para dar certo. E aí, às vezes, você vai à correria, estuda, trabalha, não sei o quê. É muito complicado. Muito complicado mesmo. Porque as pessoas hoje reclamam muito dessa falta de tempo de organizar a alimentação. Só que hoje nós temos várias pessoas aí vendendo marmita fítica. Sim. Eu, por exemplo, quando eu tô sem tempo de preparar a minha comida, eu gosto de comer direitinho. Mas quando eu tô sem tempo, eu vou lá, ralo uma cenoura, cozinho um ovo, faço e vou seguindo a Carol ali. Vamos ver aqui, Carol. Mas aí, só pra finalizar essa parte, aí é isso. Eu até tenho essa facilidade, mas... Mas você vai conseguir. Vou, se Deus quiser. Só pra finalizar, se o marido chegou no peso que vocês desejam, que ele esteja, ou ainda... Então... Vai sugar um pouco mais. É, ele até precisa perder mais um pouquinho de peso, mas eu nem tô pegando muito no pé dele, não, pela questão dele ser homem, entendeu? E mulher tem mais aquele negócio de vestir roupa, de fazer isso, fazer aquilo. Então, ele já ter saído daquele sedentarismo e perdido aquela quantidade de peso... Já mudou muito, né? E ter mudado os hábitos dele, largado a bebida alcoólica e ser uma nova pessoa já vale a pena. 96 quilos, pra ele tá ótimo. É, uma pergunta rápida, antes da gente ler o comentário da Carol, é que, pra vocês mulheres, é muito importante a estética, né? Claro, não seja pra nós homens. Mas, pra ele, assim, por ele, às vezes, ele estar em cima do peso, ele deixou de querer sair, ou não, não mudou a rotina? Não mudou a rotina dele. Mas, quando ele perdeu o peso, ele ficou muito satisfeito de pegar as roupinhas dele, que tava lá guardada há anos, e vestir. E foi, assim, até engraçado, que eu tinha saído, aí meu filho pegou e falou assim, aí eu falei assim, Marlon, cadê seu pai? Aí ele, mãe, ele tá lá experimentando as roupas dele lá. E, assim... E isso é muito gratificante. Poxa, eu também tenho umas roupinhas lá que eu sonho em voltar a usar. Guarda. Agora, o Paulo falou um negócio interessante. A gente, nós homens, a gente não tem muita essa dificuldade, então faz e tal. A mulher já pega mais na autoestima, aí não quer sair, não quer ir em certos lugares. E a gente acaba, né, tocando barro. Olha, essa é a Yasmin Machado, e ela é minha sobrinha, ela tem 10 anos. Beijo, Yasmin. E titia, te amo. Vamos agora ao comentário da nossa querida Carol, que tá aqui acompanhando, né? Tá de plantão aqui, né? Obrigado, Carol. Ah, ela é maravilhosa. Já é a doutrina formada, já? Ela é. Chama ela pra fazer a entrevista aqui. Muito obrigado, Carol, pela sua participação. Tá sendo muito interessante aqui, junto com a Mara. Não existe nada de romântico em estar acima do peso, pois como Mara falou, obesidade sempre traz consigo várias doenças. Amor próprio é uma coisa, mas aceitar a obesidade e dizer que quer conviver com a doença, eu não consigo ver amor próprio nessa aceitação. Temos que nos amar tanto ao ponto de buscar o que é melhor para a nossa saúde sempre. Acho que o comentário dela ali falou tudo e resumiu. Resumiu. Resumiu, né? Amor próprio é uma coisa, aceitar a doença é outra completamente diferente. Tem pessoas que falam assim, ah, não tem dinheiro pra ir na academia, não tem dinheiro... Faz atividade em casa, gente. E o YouTube tem vários vídeos aí maravilhosos com exercícios de 13 minutos que queimam várias calorias. Os 9 meses que você perdeu os 40 quilos, foi? Foi. Foi. Com caminhada na rua, YouTube, dança... Eu acho que a gente só coloca o empecilho quando a gente não quer. Verdade. Exatamente. Desculpa, né? Se eu estou... Não, não, mas é verdade. Assim, tipo assim, não que esses empecilhos não existam, mas a gente potencializa eles. Exatamente. Na verdade, a gente não coloca como prioridade a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso corpo, né? A gente não coloca como prioridade. Porque o dia tem 24 horas. Se a gente organizar direitinho, dá tempo de... A gente fala que não tem tempo. Às vezes não dá, não. Hoje mesmo meu dia foi corridíssimo, mas ainda assim eu malhei. Tá vendo? Isso é o que o Paulo falou. E tipo assim, eu tive muito apoio do meu professor, graças a Deus. Meu professor é o Kaique, não sei se ele tá aí, mas se ele não tiver é porque ele tá trabalhando. Mas eu tive muito apoio dele e ele, assim, foi essencial pra mim. Às vezes eu chegava pra ele e falava assim, Kaique, eu não aguento mais. Minha perna tá muito fraca, minha barriga tá fraca e eu preciso mudar. Aí ele, Mara, vamos mudar o treino. Ele mudava meu treino não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes em quantos meses. E graças a Deus, passado um ano, a gente conseguiu ver um resultado muito bom do trabalho dele, junto com a minha dedicação. Muito bom. E é o que o Paulo e você falou, é a prioridade. Quer falar, Paulo? Não, dá importância do profissional também, do Kaique, né? O professor, né? Isso, é uma professora de educação física. O professor de educação física, ele sempre tem que acolher o aluno, né? Aquilo que ele prescreveu, que ele colocou ali, ó, pra fazer isso aqui e acabou. Tem que ver o que tá confortável pro aluno. É, eu sempre pedia ele. Eu falava assim, Kaique, ele é professor da Inove Fit, Belinca, onde é o Malho. Eu sempre falava assim, Kaique, me ajuda, Kaique, eu preciso mudar. Olha, minha perna tá muito fraca, então eu não tô aguentando. Aí ficava doido comigo. O Paulo tá doidinho pra abrir a Sprite, só que ele tá sem jeito. Vamos abrir junto, vamos abrir junto, vamos abrir junto. Desculpa, gente. Não, aí eu ainda tive a coragem de perguntar só do Malho refrigerante. Que produção, hein? Josiel, que produção insensível, né? Sim, é por isso que quando eu fiz a minha postagem lá dos dois anos, eu disse que eu tive pessoas que me ajudaram desde o início, que foram minha família, meus amigos. E teve pessoas que começaram depois, que foi o Kaique, a própria Carol, agora no finalzinho da minha reeducação, mas já me deu muita ajuda. JB Suplementos, que me ajudou pra caramba. Um abraço. JB também apoia o... O lutador de jiu-jitsu. Isso, que a gente teve aqui no nosso podcast, acho que foi a parte dele que a gente se conheceu e tal. O Marcelo Saio, o filho dele, né? O Júnior, tá aí brilhando. Eu tenho muito apoio, assim, eles me ajudam muito e me ajudaram a chegar aonde eu tô chegando. Iris Suárez trouxe até um bordão de um personagem, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E a Katelyn é minha sobrinha também. Muita sobrinha. Gente, essa família é muito grande. São dois irmãos, gente. E o Nido, né? Que estão aqui assistindo, apoiando ela, isso é bem legal. E ela falou do bolo pequeno pra fazer, imagina, um bolo pra vinte cabeças. Não, aí no Natal tem que fazer um bolo grande, senão eles me matam, gente. Natal pode, né? Natal parece carnaval, quatro dias. Eles moram no Rio, então eles já esperam chegar o Natal já pra fazer o bolo, né? É, Billy Viana. Boa noite, tá faltando a Daniela. Não, Danieli. Aí, verdade, Billy. Billy sentindo falta da nossa querida doutora Daniela, mas Billy, eu falei no início, ela machucou o pé, tá de licença médica, afastada das atividades. Aí, em breve, ela vai estar de volta aqui com a gente. Sobe um pouquinho de você, eu tenho mais um comentário ali em cima. Iezinha Machado, parabéns também. Ah, Laila. E Laila, o processo de emagrecimento pode ter diversas estratégias. Precisamos perder o medo da palavra dieta. Isso. A alimentação saudável e regulada não precisa ser sinônimo de sofrimento. De sofrimento, realmente. Muita gente tem medo da palavra dieta, né? Parece que é um negócio que é muito pesado, né? Você vai... É, eu acho assim, reeducação alimentar, gente. Vamos trocar os alimentos calóricos pelos mais saudáveis. Vamos tirar o refrigerante e tomar água. Meu Deus. Vamos, assim, tirar o açúcar. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Eusiel, fica pra você. Vamos tirar o açúcar, né? Dos alimentos. Vamos diminuir. Vamos fazer trocas saudáveis. E, assim, eu imagino também que não precisa ser aquela coisa muito radical. Pode ser aos poucos, né? Isso, isso. Lógico, eu não tomo refrigerante. Mas o refrigerante zero, ele não tem caloria. Mas eu não tomo por opção minha mesmo. Porque eu era viciada e não quero nem botar na boca. Júlio César, não esquece do cunhado. Ah, eu tenho que fazer o bolo dele todo ano. Aí, ó. Pensei que o cunhado tava sendo do peso. Não esquece do cunhado. Pensei que tava sendo do peso. Que isso daí é? Fitness. Fitness, fitness. Mas é isso aí. Essa parte dessa força de vontade. Que eu acho que o que mais te destaca, né? É o seu foco, sua força de vontade. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Porque se você... E aquela coisa que você falou de você querer mudar mesmo. Porque se a pessoa não quiser mudar, pode fazer até cirurgia, se for o caso. A intervenção cirúrgica. Mas não vai ter ela. Ah, esse daí também é meu sobrinho. Qual? Biafra. Biafra da Silva Machado. Parabéns, Mara. Valeu. Olha ali, a família de Mara é em peso aqui hoje. Aqui nós estamos assistindo. Minha família me apoia. Isso é muito bom. Isso é muito legal. É importante, né? Esse apoio da família. Também é muito interessante. E agora eu vou valorizar lá o meu cunhado. Que é professor, né? Formado em educação física. Professor, personal trainer. Tipo assim... E eu tava até treinando com ele mesmo. E foi nesse período que eu perdi. Aí esse peso e tal. O treino ajuda muito. O treino ajuda. E eu preciso, né? Voltar aí para... Mas volta. Nem que seja assim, três vezes na semana. Alguma coisa. Mas já, tipo assim... Não ficar parado já ajuda. Verdade. Então, vou voltar aí ao treino do meu cunhado. Abraço aí, Edson. Meu cunhado, né? Formado em educação física. É importante também a academia, a troca de alimento. Eu sempre pensei que dieta era deixar de comer. Não, negativo. É comer até mais do que você comia antes. Você pode explicar um pouco melhor o que seria, tipo... No caso, a sua dieta. Como é que funcionou. Para a gente poder tirar esse tabu. Dieta e deixar de comer. Tirar tudo. Não é isso, né? No início, eu fiz uma restrição muito grande. Que foi... Que é um... Acho que é outro. Voltou. No início, nos três primeiros meses, eu restringi muito. Mas não é legal. Porque é muito ruim mesmo você olhar tudo e não comer nada. Eu só comia aquele básico mesmo. Era... Tomava meu café ali. Na verdade, eu tomava um shake caseiro. Que... Já que eu não tinha dinheiro para comprar a Herbalife, eu fiz o meu próprio mesmo. Aí, eu tomava aquilo de manhã. Aí, na hora do... Antes do almoço, eu tomava um suco sem açúcar nenhum. Depois, eu almoçava. Só salada e a carne. E eu fiquei assim durante três meses. Só restringindo muito. Mas hoje, a minha alimentação é diferente. Hoje, eu aprendi muito, né? Hoje, eu tomo meu café da manhã. Priorizo muito. Um café da manhã de boa qualidade. Sempre como um pão integral. Um ovo. Uma banana cozida. É meu café com leite. Às vezes, um chá. Sempre procuro priorizar ali dentro do mais básico e saudável para mim. Meu almoço, ele se mantém. Às vezes, eu como arroz. Às vezes, não. Depende muito do meu tempo e daquilo que eu faço. Verdura. Como muito isso. Salada. Lanche da tarde. Geralmente, é um pão, uma fruta, um suco. O que tiver. Não janto, porque eu já perdi o hábito de jantar já faz tempo. Então, eu sempre como um omelete, uma crepioca ou um sanduíche natural. Depende muito. Janto, sim. Se eu for no aniversário e for jantar, eu janto. Se tiver salgado, eu vou comer. Só que eu procuro sempre me reduzir, né? Para não sair comendo tudo. Porque eu gosto muito do doce. Então, eu espero o doce para eu poder comer à vontade. Mas tudo é na cabeça. É o psicológico. É o psicológico, hein? É o psicológico mesmo. Porque festa tem, acho que, toda semana. Ah, meu Deus. E agora, com essa volta dos eventos, né? Na pandemia, não tinha muito, né? Não tinha. Agora voltou tudo. Festa, aniversário, casamento. Olha, 15 anos. É uma loucura. Olha. Olha o carro de sol lá fora. Olha só. Meu Deus. O pessoal está na live também assustado. O José, vamos fazer aqui uma pausa. Para a Mara poder tomar água dela com calma. E a gente tomar o nosso refrigerante escondido aqui, sem ela ver. Porque a gente está aqui meio envergonhado. E bota para a gente aí a matéria da Construo Ferro. A gente vai relembrar essa matéria muito interessante. Porque, antes disso, aliás, no intervalo, eu vou ensinar a Paula a fazer o bordão. Do tradição, né? Você sabe qual é? Pensou em ferro. Então, enquanto eu ensino a ele, bota aí a matéria da Construo Ferro para a gente. Fala, amigos do Dani. Esse podcast hoje, para finalizar 2021, nós estamos com o Externa. É isso mesmo. Viemos até a sede da Construo Ferro aqui em Campos. E vamos mostrar tudo para vocês. Conhecer todas as áreas dessa loja que já é um sucesso. E que está com a gente desde o início. E para começar, a gente vai lá para dentro. Onde minha charada, Daniela e Pedro, já está no cafezinho. É mole? Vamos lá. Olá, gente. Bem-vindos a Construo Ferro. O que pensou em ferro? Pensou em Construo Ferro, né, gente? E adivinha quem é que é esse aqui? Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? Ele é o Júlio, o dono da Construo Ferro. E a gente está aqui, servindo um cafezinho gostoso. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. Um brinde a Construo Ferro 2022, né? Muito sucesso para a Construo Ferro. Eu amei esse cantinho. Todo mundo sabe que eu amo o café. E essa bela linda de vinho. Que eu amo o vinho. São duas coisas que eu amo. Café e vinho. Exatamente. A gente idealizou esse espaço aqui para atender melhor o cliente. Para trazer o cliente para perto, para dar um conforto a mais o cliente. Servimos aqui um café com biscoito, água gelada. Se ele quiser tomar um refrigerante, um suco, tem também para atender. E a gente atende várias pessoas aqui. Quando a nossa construtora de venda está ocupada também no outro, ele vem para cá e pode se servir à vontade. Isso aqui é o espaço do cliente. Gente, estou me sentindo em casa aqui. Estou me sentindo super à vontade. Agora você falou em vendas. Quem é responsável aqui pelas vendas? A nossa construtora, Dona Edna. Pois é. A Dani está lá no meio bom do cafezinho. Já estou chegando lá para acompanhar ela em junho. Mas estou aqui com a Dona Edna. Dona Edna. Tudo bem? Tudo certo. Então a senhora é que cuida das vendas aqui da Construferro, não é isso? Sim. A gente está aqui. A disposição de todos os clientes. Esperamos os clientes virem, né? E estamos atendendo. E o diferencial da Construferro, um dos diferenciais, é justamente o atendimento, né? Sim, o atendimento, a entrega também é um diferencial nosso. Nós entregamos normalmente na hora, no mesmo dia. Entendeu? E esse acolhimento que o cliente tem ao chegar aqui e ter essa recepção maravilhosa é o que também dá aquele aconchego para o cliente, né? Com certeza. Só ajuda, só facilita. O cliente fica em casa, se sente em casa. Se sente muito bem acolhido. E para o ano que vem, para 2022, a Construferro vai continuar atendendo muito bem os clientes. Sim, aproveitando para agradecer a todos os nossos clientes. E também aproveitando para pedir, venha para cá. Venha conhecer nossos passos, conhecer nossos negócios. Que estamos aqui para fazer grandes negócios com vocês. Obrigada. Maravilha. Olha, e antes da gente falar com o nosso querido e já velho conhecido, Fred, que é o gestor da Rede Costurbel, vamos aqui dar um giro para vocês conhecerem aqui o inteiro da loja. Manda aí. Manda aí. Manda aí. Manda aí. Se inscreva no canal Se inscreva no canal O Fred, já conhecido lá no nosso podcast Empreendedor E está aqui mostrando A parte do varejo Que a gente não conhece Aqui tem tudo Eu estou assim, gente Aqui tem até cortador de unha Eu estou vendo aqui Eles tem de tudo o varejo aqui É muito bom, é muito rico o varejo Tem telas Escadas De construção Tem muita coisa para construção Civil também Também Apoio para construção civil Apoio também A jardinagem As coisas a partir de agronegócios Materiais para pintura Tem caixa de colher Eu tenho todo apoio para tudo Eu não sabia E a gente tem a loja de São Francisco E de Guarapari A gente construa ferro E lá também tem o varejo Também tem o varejo Todas as lojas Serão um prazer Recebê-los lá também E gente, agora Nós estamos sabendo Que a Construferro Não é só o atacado de ferro Como tem o varejo Super rico Cheio de produtos variados Para amplos negócios E pensou em ferro Pensou em Construferro Isso aí Construferro, tradição e aço Mas também todos os ícones De apoio à construção civil Pois é, estamos agora novamente aqui Com o Júnior Rebran de Atamolau Café Não deixou nada para mim Mas a gente vai agora conhecer aqui O galpão Como a Dani falou Da Construferro Júnior, vamos aqui iniciar nosso tour Aqui tem aço para serralheria, né? São tubos industriais Conhecidos também como metalor Usado muito na indústria moveleira Usado também na serralheria Na fabricação de portões Letreiros Barras cantoneiras Temos os perfis DC Usado muito na fabricação de galpões Perfis I Tem uma linha de construção civil também Que está do outro lado lá Colunas Que eu já vou apresentar a vocês daqui a pouco E Temos eletrodos em geral Parafusos Pregos A gente tem uma vasta linha de produtos aqui Que atende a indústria metal mecânica Indústria automobilística Indústria construção civil Bem pra cá Porque aqui tem negócio E o legal da Construferro é também O atacado e varejo Exatamente Vocês também atendem a outras empresas Atendem a outras empresas Hoje exatamente A gente mandou um carregamento para Rio das Ojas Uma indústria de móveis que tem Rio das Ojas Toda região Toda região E estamos seguindo aqui o nosso truco da Construferro E agora Como o Bruno falou A gente vai conhecer aqui A área das colunas Das ferrarias Isso Vergalhões Nós temos vergalhões Para construção de prédios Com barras mais grossas Todas as colunas próprias A gente usava uma construção de Implicação Infamiliar São as casas Temos os vergalhões Treliça de fabricação de laje E é um estoque amplo É Na verdade são três lojas Da rede A rede que a rede tem É aqui em São Francisco São Francisco E Guarapari Espírito Santo Muito legal Essa semana eu estive lá na praia Eu passei pela roda lá de São Francisco É Muito legal lá Muito equipada Então Para quem está pensando em Iniciar o ano novo Construindo Reformando Vem para cá É na Conta Pé Pois é pessoal E chegamos ao Filiacetú Finalmente com o TNL Porque eu tomo muito café Não é Dani? Claro Eu parei ali Não quis sair não Eu não fui ali ainda Vou lá E estamos aqui com o Júnior Que é aqui o proprietário Que confede Que é o gestor Já o velho conhecido O nosso Como eu falei E a gente quer aproveitar Esse momento Para vocês deixarem A mensagem de áudio novo Para os clientes Para os nossos ouvintes Para os nossos espectadores Então Podem deixar aí Essa mensagem Da Conta o Fé Para todo o pessoal Que está acompanhando Então Que em 2022 Seja muito melhor Do que Esse ano Que nós passamos Muito sucesso Muita glória Muita paz Muito dinheiro no bolso O resto a gente corre atrás E antes da gente Encerrar aqui Com o nosso bordão Que a gente criou E deu certo A Dani também vai deixar Aqui o agradecimento A eles Porque desde o início Estão com a gente No Dani's Podcast Gostaria de agradecer Vocês pioneiros Do podcast Do Dani's Podcast Pensou em Dani's Podcast Pensou em construir férias A história está se misturando A história se mistura A gente quer agradecer A todo carinho A confiança A confiança A parceria E dizer que nós somos Nós temos orgulho De dizer que vocês São nossos parceiros Porque a Construferro É uma empresa Gigante Tradicional E isso pra gente Não tem preço Não tem preço Isso pra gente A gente tira onda Com a Construferro É um prazer Fica muito feliz Fica muito feliz E honrado E honrado O nosso time Junto com a gente Claro Claro O programa já é sucesso E seguirá em 2022 E com vocês Junto com a gente É E agora Pra poder encerrar A gente finalmente Conheceu aqui A Construferro E ano que vem Vamos conhecer A de São Francisco E a de Guarapari O Fred já convidou Vamos conhecer Galera de São Francisco De Guarapari Um beijo A todos A Construferro E é isso Dani Pensou em ferro Pensou em Construferro A Construferro É isso, matéria muito legal A gente fez lá na Concho Ferro no fim do ano passado E foi bom pra vocês matarem a saudade Da nossa querida Daniela e Pedra Então, eu já ensinei aqui ao Paulo Pensou em ferro? Pensou em Concho Ferro Aí aprendeu rápido, hein? Concho Ferro, tradição em aço, entrega mais rápido da região Concho Ferro aqui em Campos Paulo, você sabe onde é? Fala, Paulo Você sabe essa quantidade por isso RJ216, né? Localidade ali próxima do Nana, fica perto da pista De esquina De esquina, né? Com a pista Deputado Alain Ferreira Campos Farol, precisamente, né? Esse que conhece Campos é orgulho da cidade E eu sou péssimo em localização E tem Concho Ferro também em São Francisco Aqui pertinho da gente E lá no estado do Espírito Santo, em Guarapari Tem também É só você acessar Arroba Concho Ferro E você vai ter todas as informações E lembrando que ontem, 15 de março Foi dia Do consumidor E a Concho Ferro As três lojas da rede Estão aí com promoções até o dia 19 Preços baixos e especiais Para você que quer construir Reformar E a Concho Ferro atende tanto o varejo Como também o atacado Então, pensou em construir Pensou em formar Pensou em ferro Pensou em Concho Ferro Concho Ferro Tradição em aço Aproveite aí a promoção Da Semana do Consumidor Valendo aí Até o próximo dia 19 Porque, né Paulo? O consumidor merece Sem eles O que seria do comércio? Com certeza Voltamos aqui com ela Mara Souza Mara maravilha, né? Porque a história dela é impressionante Vários pesquisadores Mara Souza Mara maravilha Mara Constância Mara Constância E tem um comentário ali já Voltamos a todo vapor Também você que nos acompanha Pelo Facebook Também pelo YouTube Estamos pelo YouTube também? Ou só... YouTube é depois Mas vai ficar gravado Sul TV Sul TV Estamos no Sul TV Quem tá aí pelo Facebook Ao vivo Aqui no Dandes Podcast Diretamente dos estúdios Da Rádio Aurora De Comunicação Né? Pode comentar Fazer perguntas também Sobre a vida da Mara E aí a gente vai ler Aqui o comentário Mara, e aí? Quem é essa que falou? É parente sua? Essa é... Mora no meu bairro Estudou comigo Eu gosto muito dela A Dayana Mara, você já foi política, Mara? Não Mas você tem ali Uma galera boa que te acompanha Ai, graças a Deus Graças a Deus Seguidores são maravilhosos Eles ontem saíram compartilhando tudo Eu vi, cara Legal pra caramba Muito bom Eles são demais Eles me apoiam muito Muito, muito, muito Olha, e a Dayana Corrêa diz Dayana Corrêa Rosa da Silva A Mara sempre teve Determinação, coragem E autoconfiança São fatores decisivos Para o sucesso Isso em qualquer área, né? Verdade Se estamos possuídos Por uma inabalável Determinação Conseguiremos superá-los Independentemente das circunstâncias Devemos ser sempre humildes Recatados E despidos de orgulho Estávamos conversando disso aqui no off É verdade Mara sempre será um exemplo Para o nosso bairro Parabéns Olha só Obrigado, Dayana Que legal E a Mara, gente Ela vai nos divulgar agora aqui Em primeira mão A Mara não é jornalista não Mas ela vai aqui Nos dá uma notícia aqui Impressionante Também do esposo dela Que assim como ela É uma diferença Espero que ele não tenha quebrado algo com você A gente divulgar Acho que não, né? Já pensou Josiel, está no ponto aí? A imagem do Não, a imagem que eu te mandei no Whatsapp Do esposo dela Pode? Olha aí Que diferença E a imagem do antes e depois Eu não morro o Taoka, né? É É porque Como eu te falei Ele não fazia atividade física nenhuma, né? Hoje eu boto ele para subir o morro comigo E ele sobe Desce correndo E a bigota é diferente Mara colocando a bigota Rapaz Gente, é o casal da superação, hein? É verdade Ele assim Ele batalhou juntinho comigo Assim Foi um pouco difícil Porque Colocar a comida dele todinha Dentro de um potinho E levar todo dia para o serviço E eu sempre ali fazendo tudo para ele Para ele não desistir Até que ele aprendeu Tem horas assim Que ele Sai um pouquinho do foco Mas eu não brinco com ele Não Porque é muito difícil mesmo Verdade Mas olha Casal que O nome dele é? Atila Atila Parabéns, Atila Pela superação também E força de vontade Um abraço aí para você E parabéns também Pela sua conquista, né? Casal que se ama Também emagrece junto É Mas você botou ele no eixo aí Parabéns E realmente mudou muito E é legal A diferença dos dois, né? E assim Da união que vocês Também tiveram Para poder Ter essa perda aí Muito interessante mesmo Agora, Mara Vamos falar um pouquinho Da sua graduação Você falou que está no quinto período, né? Isso Estou no quinto período Está sendo um pouco difícil agora, né? Porque voltaram as aulas presenciais Mas a gente vai ter que se acostumar Verdade E em nome de Jesus No final do ano que vem Eu me formo Espero assim Espero Volta um pouquinho E a gente estava falando aqui Que a gente está no terceiro período Ela falou, ah, passa rápido Passa rápido mesmo Quando eu estava no primeiro Quando eu espantei Eu já estava na metade da faculdade Já sou meia nutricionista Porque você vai pensar Esse ano tem mais dois períodos O terceiro e o quarto Ano que vem já passa bem rápido Passa rápido E acho que presencial Agora vai passar ainda mais rápido Vai, vai Vai passar mais rápido Vai ser um pouquinho mais difícil Mas vai dar tudo certo É verdade Presencial é mais difícil E para conciliar a faculdade E a rotina de superação Foi boa? A faculdade ajudou você Nos estudos Alguma coisa Teve como você A minha vida Ela é muito corrida Mas Eu tenho que conciliar Os meus horários Não, não Foi um carro de som Passou lá fora Eu tenho que conciliar Os meus horários Então, tipo assim Eu trabalho Já saio do trabalho Já malho ali pertinho Do meu serviço Na Pelinca mesmo Saio do serviço Vou para casa Tenho um suporte muito bom Que o meu filho Me ajuda muito O meu filho de 17 anos O Marlo O Marlo Ele me dá total apoio Ele me ajuda muito Desde quando eu decidi Entrar na faculdade Eu chamei ele O pai O meu outro filho De 10 Que tem 10 anos hoje Que na época tinha 8 E falei, olha Eu vou começar a faculdade Mas eu preciso da ajuda De vocês Porque eu sozinho Não vou conseguir Então vocês vão ter que me ajudar A lavar roupa Fazer comida Alguma casa E todo mundo topou E todo mundo faz Que legal A união da família Eu consigo estudar E é difícil Tem dia que está É muito cansativo Porque eu moro Em Ponta da Lama Então eu venho Para cá Eu venho de manhã Volto Depois eu volto Para a faculdade Volto para casa É muito complicado Como é que é isso Não é complicado Mas o que eu ia falar Isso Para a gente Estudar já é complicado Imagina para ela Que já é mãe Casada Trabalha Toda uma rotina De muitas coisas Eu tenho muito suporte Do meu filho Do meu esposo Eles me ajudam muito A minha família Me ajuda E os meus amigos também Quando eu entrei na faculdade Eu não tinha notebook Aí um belo dia Nessas aulas online Eu no dia da prova Meu celular caiu no chão Não entregou minha prova Sem eu fazer Eu fiquei muito mal Aí nesse dia Minha amiga Me ligou assim Na hora E ela falou Foi o que Que você está com essa voz Eu falei Olha meu celular Caiu no chão Acabou de entregar A minha prova Você não tem notebook Não? Falei não Isso era em agosto Meu aniversário Em outubro Eu sei que em outubro Eles se reuniram Compraram notebook Para mim estudar Pessoal lá de Ponta Lama Os amigos de lá É os meus amigos Aí foi as minhas duas irmãs Meu marido Minhas amigas Minha amiga Rosa Minha amiga Érica E sim Juntaram e compraram Aí esse ano Eles estavam vendo Que eu estava gastando Muito com impressão Eles foram lá E me deram a impressora Esse ponto é maravilhoso Impressionante A gratidão que Mara tem Esse povo é maravilhoso Não, mas o que eu ia dizer E eu ia além Tudo isso Certamente só aconteceu Com você Na sua vida Porque você também É uma pessoa Que corresponde Uma pessoa Que a gente está Percebendo Que a gente é boa De coração bom Amiga Tem muitos amigos Isso é muito legal Isso é merecimento É mérito Eu sou muito grata A eles Porque realmente Eu não sei vocês Mas a minha faculdade Ela é paga E é 50% da Estácio Que 50% da Estácio É uma fortuna O nosso é 15% de desconto É isso Vamos falar aqui logo Senão a gente vai perder O desconto É verdade Uma pergunta Então tipo assim É muito difícil Você trabalhar Eu consigo pagar Minha faculdade Porque eu tenho realmente Apoio da minha família Do meu esposo Porque se eu tivesse Que comprar as coisas Para a minha casa E ter que pagar A faculdade Não daria Eu tinha que escolher Um ou outro E uma coisa importante Na pandemia De fato Essa coisa de Você paga a faculdade Pode até ser real Além da luz e internet Mas tudo bem Mas no presidencial É o transporte É a passagem É a alimentação Meu irmão Bota na ponta da caneta Eu nem boto Se você botar Agora não veja Eu vou no milagre Tem dias que eu entro No meu serviço Meu horário de entrada É às 5 da manhã Então tem dia Que eu entro às 5 Eu só chego em casa Segunda-feira mesmo Foi dia Segunda-feira eu entrei Às 5 Aí saí do serviço Era meio dia e meia Uma hora Fui para a academia Depois da academia Fui para o consultório Da Carol Saí do consultório Da Carol Fui para a faculdade Cheguei a casa 10 horas da noite Minha amiga Seu dia tem quantas horas Porque no meu Já falou Já não bateu Não fechou Meu tem 24 O dela tem 36 É possível Uma pergunta que ninguém fez Eu acho que a gente Não fez aqui Só um instante Desculpa que Hoje o pessoal da rua Está animado É verdade É verdade Por que fazer nutrição 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 Foi uma coisa que Eu Acompanhei minha irmã No tratamento do esposo dela Dentro do HGG Foram 3 meses De tratamento intensivo Dentro da UTI E eu ficava muito encantada Com aquela alimentação Que os pacientes Tinham lá Aí ali dentro Eu pensei assim Se tudo der certo Para mim Ano que vem Eu entro na faculdade Não foi para emagrecer Que eu entrei na faculdade Embora foi no mesmo período Embora foi no mesmo período Embora foi no mesmo período Mas foi mais por isso Que eu achei muito interessante Eu passava muito Eu frequentava todos os dias O HGG Todos os dias Eu estava lá na Na UTI com ela E vendo aquela alimentação dele Aí depois ele teve uma melhora Ele saiu Aí a alimentação já passou a ser diferente Então aquilo foi me encantando muito E eu até falei com ela Se tudo der certo para mim Eu vou fazer nutrição no ano que vem Graças a Deus E se puder Você depois de formada Quer trabalhar nessa área Assim de cuidar das pessoas através Então O meu desejo É a área clínica UTI Essas coisas assim Ou o embarque Eu penso muito no embarque Antes da clínica Porque o embarque Vai me dar mais rentabilidade E eu vou poder Conquistar o meu objetivo Mais rápido Correto Mas se eu não conseguir Eu estou esperando A vontade de Deus Na minha vida E o bom de trabalhar Pelo menos no embarque E tudo É porque assim É Você vai cuidar do dia a dia Da alimentação das pessoas Para de repente Não progredir Para uma Para uma piora do quadro A Daniela Dependendo Olha quem chegou Doutora Daniela Daniela Pedra Se você estivesse aqui Certamente hoje O carro de som Hoje está impossível Parece que é carnaval Aqui no bairro Se fosse a Daniela Ela teria levantado já E ela já fez isso E parou na hora Não parou? Então Paulo Por favor Faça a justiça E vai lá E para com isso Gente Está demais hoje né Mas doutora Melhor para você Então estávamos aqui Falando bem de você Claro Mas se você estivesse aqui Esse cara do som Ainda já tinha parado Para mim é uma honra Estar aqui com o Daniel Que é um amigo meu de classe Mas uma honra Maior ainda Estar aqui né Ajudando ele Representando Essa pessoa que ele Tanto fala bem Doutora Daniela Você tem que conhecer Tem que conhecer? É Um grande abraço Uma boa recuperação Para você Aqui estamos muito bem Acompanhados com a Mara Também E a Mara está contando Um pouco da sua história De vida Que é impressionante E é legal que Se você assim como A Dani Pedra Chegou agora Você vai poder depois Acompanhar todo o podcast Que vai estar disponível Aqui no Facebook Também no Youtube E posteriormente No Spotify Para o pessoal Que acompanha a Mara É muito de academia Então na academia Você bota o fone Joga o áudio lá E vai malhar Malha pelo amor de Deus Vai para a esteira Vai fazer a bicicleta Mas essa sua relação Com a nutrição Acho que ficou muito mais forte Com isso Porque no mesmo período Você é na faculdade Você emagrece Na verdade sim Eu aprendi a me alimentar Aprendi A comer Para me ter saúde Não para comer Por comer Hoje Eu como coisas Até que eu não gosto Mas se é bom Para mim Eu estou comendo Eu estou comendo E é isso Entendeu A gente tem que Fazer aquilo Que é melhor Para a gente Visando sempre A saúde Exatamente E hoje No seu Instagram Que é Arroba Mara De Souza É meu Instagram Isso Arroba Mara De Souza No Instagram Ela também Ajuda as pessoas Postando muita Coisa motivacional Conteúdo Eu sempre posto Minha alimentação Agora eu não estou Tendo muito tempo Por conta que a faculdade Voltou É muita correria Às vezes não dá Para fazer uma postagem Legal Mas o meu café Eu sempre estou postando Meu café da manhã Às vezes posto no almoço Domingo eu vou fazer Minha corrida E posto lá Meus vídeos motivacionais Inclusive esse ano passado Eu corri com um corpo De bombeiros Assim Para mim foi maravilhoso Que legal Porque graças a Deus Eu consegui fazer lá Os 5 quilômetros deles Em 26 minutos Para mim já foi ótimo Você sabe Pensando aqui Desafio muito grande Que eu e a Daniela A gente não conhece Moita Roca Você já foi? Eu já E o cunhado pratica Lá Voo livre Isso Ele falou assim Vamos lá Que você vai pular Vai saltar comigo Falei Volta Tem coragem Cheguei lá Quando ouviu O tamanho do voo Aí não fui Tá faltando a coragem Determinação Meu sonho é fazer isso Eu também tenho vontade Um dia eu vou fazer Dito isso Eu e a Daniela A gente tenta marcar Dani também me salientaram Igual a mim Meu Deus A gente tenta marcar isso José Há muito tempo O carro do seu amensuário Pode abrir mais o comentário Da Dani Eu já tive 70 aqui Mas aí Dani Estou falando aqui Que para eu e você Para a Mara Organizar uma expedição Para o Morro do Itaoca Chamar um galerão Inclusive eu e você Vai ser a expedição Dani e Simara No Itaoca Já montei aqui o evento Vamos marcar Eu vou adorar Porque eu adoro aquele lugar Então e eu e Dani A gente tenta marcar Para ir lá há muito tempo E nunca consegue Mas aí Paulo Pode ler o comentário da Dani Sim Ela falou que ela tinha Já teve 70 quilos Hoje tem 56 Nunca malhei E foi só cortar alguns alimentos Verdade gente Dani não bebe refrigerante Isso aí é verdade Mas ela faz algum acompanhamento Algum psicólogo Alguma coisa Sabe informar Acho que não É por conta da própria Como ela falou Só foi cortar alimentos É O refrigerante Ele Para a gente que é mulher Ele causa muito celulite Na gente Só de não tomar o refrigerante Já é uma Olha lá A Dani botou Nunca fomos no Morro do Itaoca Mas a Dani Me corrija Dani Eu acho que ela não bebe refrigerante Até quando eu trago aqui Ela nem gosta de beber Porque ela E Dani Desde que começou o podcast Ela só toma água tônica Água tônica É certinho Hoje ela não estava ali Eu trouxe para a Paula Ali o refrigerante Ô Dani Mais uma vez Esse aqui é a Paula Não pegou seu lugar não Tem uma aula prática aqui Nos estúdios Mas quer te conhecer Dani Ela é dentista E também atua na educação Como professora Ela informou que nunca foi no Itaó E não toma refrigerante também É muito importante isso Eu já tentei cortar Eu acho que o não é derivado Ao nutricionista Não acompanhamento com o nutricionista Também pode ser, né? Eu acho que é geral Mas é isso E essa Eu acho que o refrigerante Ele é um vilão mesmo Mas é muito bom É assim Muito açúcar, né? Muito açúcar Muito sódio Composição assim bem Nunca foi nutricionista Só psiquiata Já ajuda Importante também É importantíssimo Psicólogo Psiquiata A gente não precisa Inclusive Muita gente Come muito Justamente Por não ter Acompanhimentos psicológicos Exatamente Ansiedade Depressão Desconto na comida Desconto mesmo Porque eu também tive um processo De compulsão alimentar Onde eu comia E comia sem fome Começou Foi derivado a isso, né? Você ganha muito peso Exatamente Você falou que tinha Cinquenta e poucos quilos Isso Aí fui comendo, comendo E depois Tipo assim Tinha dia que eu comia E eu sentia dor Passava mal Mas mesmo assim Eu comia Porque isso é uma doença, gente As pessoas precisam entender isso Minha irmã veio do Rio E subiu no Itaoca comigo Vanilda Vem de novo Que a gente vai fazer A expedição No Morro do Itaoca A pauta é convidada também É, vou lá Eu preciso ir Dane com o Mara Constância no Morro do Itaoca Isso Expedição Primeira expedição José Bora também Tá convidado Já foi? Vamos de novo É muito bom Você vê, né? A gente campista, né? Muitos lugares tão bacanas Que a gente não conhece No Morro do Itaoca É E vamos anunciar A expedição lá Na educativa O Mara sabe informar Quantos quilômetros tem E você corre Então Quantos quilômetros Do Morro? Você corre no Não, no final de semana Tipo, você vai lá de baixo Tá lá e volta Como é que faz? Eu moro em Ponta Não, eu não corro no Morro, não No Morro não dá pra correr, não Só dá pra descer correndo Eu ainda não consegui Subir Subir correndo, não Não tô com esse preparamento físico ainda, não Mas quando eu corro Final de semana Eu corro na BR Então eu moro em Ponta da Lama Não sei se vocês conhecem Depois da Polícia Rodoviária Sim A primeira entrada Então, vocês sabem aonde que é a Ururaí e a ponte? Uhum Depois? Eu só fui de perto do rancho ali Que tem um rancho ali Não sei se Depois do rancho Aí tem a PRF Rancho da Viola Rancho da Viola Um abraço pra Denise Do rancho da Viola Já esteve aqui Já esteve? Cadona Denise Muita gente boa Aí eu corro em média Tem domingo que eu corro Da entrada de Ponta da Lama Até a ponte de Ururaí Dá em média de 10 a 12 quilômetros Olha Eu corri em 9 na segunda-feira Que eu faltei aula Dei um corriginho com um amigo meu E o bombeiro Rapaz Eu fiz uma hora 9 quilômetros com ele E ele me motivando O meu recorde foram Passei vergonha 15 quilômetros Eu corri 15 quilômetros Fiquei moída Mas corri Tem uma pergunta importante ali Daiana Daiana Correia da Rosa da Silva O energético faz o mesmo efeito Do refrigerante? Do refrigerante Acho que sim Porque os dois contêm açúcar e sódio É Então não adianta nem substituir E além do energético Acelerar o seu coração Deve ter cafeína ali na composição E também o que é misturado com o energético A pessoa não bebe só Talvez energético Pura Bebe outra coisa Pode até beber Daiana Toma água Minha filha Água com gás Já te ensinei Bio leve Agora Paula e Mara Tem uma coisa interessante Que tem muitos Alimentos Como refrigerante Que são ditos como vilões Só que as pessoas Na inocência Acham que se substituir Por outros Vai mudar Mas às vezes é até pior Por exemplo Você tira o refrigerante E bota o energético Efeito não é legal Dizem que aqueles sucos também De saquinho Industrializados Não são legais A composição H2O Mesma coisa Depende Agora H2O Tá com uma composição nova É Tem um zero aí Aí você tem que comparar sempre O valor de sódio do alimento Porque esses da coca aqui Por exemplo Sprite É 2,5% de suco É uma piada Que sódio É Eu sempre procuro Comparar o valor de sódio De um pro outro E o açúcar É Mara Porque isso aqui Eu comprei Bola Eu confesso pra você Que eu não achei coca Porque tipo assim Você vai comprar isso aqui É bom É legal Gostoso Mas é 2,5% de suco Então assim É nada quase Não é nada É uma piada Composto químico É uma piada Mas não vai ser gostoso Às vezes a gente diz Que o mineirinho É o refrigerante mais saudável É Dizem por quê Porque o mineirinho Contém chapéu de couro E chapéu de couro É uma erva Uma planta Que faz bem aos rins É Vamos aí O José Eu vou ver os vídeos dela Multimacionais Que ela treinando E tal E ajuda a galera também Dá animado no Daniel É Pra mim é importante Fazer Bom dia gente Tudo bem? Espero que sim O dia hoje tá lindo Pra fazer uma atividade física Então Vambora Levanta da cama Vamos fazer uma caminhada Uma corrida Vamos manter a constância Gente Pra ter resultado Tem que ter foco Então Vamos lá Foco Disciplina E constância São as três coisas básicas Que vocês precisam Pra alcançar o objetivo de vocês Então vamos lá gente Vamos manter a constância Bom dia Bom dia Esse vídeo aí foi no? Domingo Não foi nesse domingo Esse domingo subiu o muro Foi domingo retrasado Isso era aproximadamente Umas Sete horas da manhã E aí E que animação né? Porque sete horas da manhã Você com essa animação É Eu acordo De vida já acordar cedo Todos os dias No domingo Quando E também o sol Fica muito quente Então tem que ir cedo Aí eu acordo Geralmente cinco e meia Cinco horas Aí já me arrumo Me ajeito E vou correr Sempre Disposto aí Pra fazer meus vídeos Mandar uma mensagem Pra galera Entendi José Vamos aqui Pra uma rápida pausa E a gente já volta aqui Com o nosso Danez Podcast Faz post Agência de Mídia Digital E consultório odontológico Doutora Daniele Pedra Apresentam Construferro Campos Tradição em aço Pertencente A rede Construferro A unidade Campos Dos Guitacazes Localizada Na estrada Doutor Dorival Martins Beda 1741 Loja Parque Residencial Santo Antônio Oferece tubo e matéria De ferro e aço Para construção civil Aranha e farpado Barra Cantoneira Coluna pronta Eletrodo Ferramentas Lambri Metalom Radier Treliça E vergalhão Contato 22996047483 Construferro Campos A entrega mais rápida Da região Peça E comprove Conheça as unidades Construferro São Francisco De Tavacona E Guarapari No Espírito Santo Através de nossas Redes sociais Construferro Campos Tradição em aço Faz post Agência de Mídia Digital E consultório odontológico Doutora Daniele Pedra Apresentam Construferro Campos Construferro Campos Tradição em aço Oferece tubo e matéria De ferro e aço Para construção civil Aranha Farpado Barra Cantoneira Coluna pronta Eletrodo Ferramentas Lambri Metalom Radier Treliça E vergalhão Contato 22996047483 Construferro Campos A entrega mais rápida da região Peça e comprove Conheça as unidades Construferro São Francisco De Tavacona E Guarapari No Espírito Santo Através de nossas Redes sociais Construferro Campos Tradição em aço Pois é, estamos de volta Aqui no nosso Daniele Podcast Lembrando aí É isso, tá? Se você quiser Postagem Para as redes sociais Faz post Faz aí Com a faz post Tem Todo Aquele processo Criação de postagem Legenda Gerenciamento Edição de vídeos Criação de vinhetas Aí, olha Na tela para você Todos os serviços Da faz post Para mais informações Arroba Faz post No Instagram Telefone É o 22998367742 Faz post Aí A sua agência De mídias digitais E Temos também O consultório Da nossa querida Daniele Pedra Lá você vai Ter todos os tipos De procedimentos Tá? Entre já em contato Lá com a doutora Através do Instagram Arroba Daniele Pedra A doutora faz Procedimentos Dentários E também faz Aquela questão De estéticos Pestimento labial A questão do botox E toda essa questão A doutora A doutora Daniele Faz Só você E lá no Instagram Arroba Daniele Pedra Certo? Mara Vamos aqui já Partindo para o nosso final E o pifo passou rápido A gente podia ficar Cada noite toda Mas temos aula Um papo bom Um papo bom A gente ainda tem aula Um podcast muito bom De fazer Na primeira vez Que eu vim aqui Agradeço ao Daniel O convite Última dúvida Que eu tinha Para Mara Para poder dizer Ela ajudou o marido Ajudou o amigo Acho que foi a Deise Que você ajudou É Deise E ajudei o marido No trabalho também É isso que eu ia falar É Eu consigo assim Consegui ajudar Várias pessoas E elas conseguiram O resultado A Samanta também Estou tentando Ir ajudar a galera Lá da padaria Para todo mundo Ficar no projeto Mas a padaria também É meio difícil Você conseguir É né Porque eu passo por eles Quando eles estão comendo Uma coisinha errada Eu só olho Aí eles ficam Todos sem graça Tadinho meus amigos É E Mas você formada também Você vai poder ajudar Muitas pessoas Com certeza Eu penso em me formar Apesar de não Pensar em trabalhar Com emagrecimento Mas Se for da vontade de Deus A gente sempre ajuda alguém E consegue fazer isso Em proporções muito maiores Com certeza É Já vou ter Estudos Suficientes Para isso Hoje O que eu aprendo Eu uso para mim mesmo Porque se Der algum problema Eu comi Correto E assim O que você tem a dizer Para aquelas pessoas Que assim Comer Não assim Fica meio desmotivado Tipo assim Tenta Não consegue Aí vai deixando Aí vai Não bota como prioridade Como você falou Ah eu estudo Eu trabalho Eu faço isso Eu faço aquilo E vai deixando A vida me levar Vai a Zeca Pagodinha né E coloca como refúgio O alimento Ah eu não tenho tempo Mas continuo comendo Continuo engordando É porque tem alimentos Industrializados Ah não são os melhores Gente Mas a gente troca ali Pelos menos Menos piores Pelos menos piores É verdade O que eu tenho a dizer Para você Que assim como eu Esteve Nessa mesma situação Que eu tive Há dois anos atrás Que você é capaz Você é capaz De conseguir Tudo que você quer Nós somos Ser humanos Capazes E somos provas Disso dia após dia Então se você tem Vontade Tem esse objetivo Vai buscar o seu objetivo Vai fazer por onde Não fica sentado No sofá Não fica deitado Na cama Não fica se limitando Porque você é capaz Você vai conseguir Assim como eu consegui Todo mundo é capaz De conseguir É foco Disciplina E constância As três palavras Que você precisa ter Para alcançar o seu objetivo Aí, olha Falou bonito, hein Eu gostei Vou sair daqui A gente vai andando Pra Uniflu Valeu, Paulo Vamos aqui, ó Toca aqui A gente vai andando Pra Uniflu Andando até o carro Fala aí Eu Eu já Quero o contrário Eu quero pegar Uma massazinha E também vou fazer Um acompanhamento Sim, faz um acompanhamento Nutricional Faz uma suplementação Boa Procura lá JB Suplementos Aí, ó Preço e qualidade E atendimento top Verdade Cara, mas assim Você já malha? Não Então vai pra Uniflu Aí, ó Se tiver um desconto Tem, tem desconto Fazendo desconto E Dani também Quer malhar Então vamos fazer Nós três Pacotão Isso aí Gente, agora Filosofando um pouquinho Também Isso que a Mara falou Completando ela É porque No final Cada ser humano É de um jeito Nós somos muito diferentes Tanto esteticamente Como mentalmente Então assim O que você fez Pra você De repente Deu certo pra mim Não vai ser pra mim Não vai ser Pra quem tá assistindo Não vai ser pro palco Então é muito único Também o processo Então é personalizado É por isso que existe O profissional da nutrição Por quê? O nutricionista Ele vai fazer o seu plano De acordo com As suas necessidades Fisiológicas E de acordo Com os seus gostos Então assim Quer emagrecer mesmo Com saúde Qualidade Procura um nutricionista E qual você recomenda? Carol Cabral É minha É meu anjo da guarda E um salve especial Pra Carol Que tava aqui com a gente Gentilmente respondendo Interagindo com a gente Muito obrigado Ela é maravilhosa E vamos mandar um salve Pra Júlio César Que ficou conosco Até o final Biafra da Silva Yasmin Machado Billy tava aqui ligado também Yasmin é maravilhosa Daniele Peçanha Nossa querida Âncora oficial Aqui do Tânis Podcast Temos também Vânida Santos Daiana Correia E Liana Liana Disse aí Você estava arrasando Liana Ela sobe O morro direto Comigo Eu arrasto ela Ela é maquiadora Foi ela que fez a produção? Uma maquiagem maravilhosa Eu vi nos stories também Ela te marcou lá nos stories Ela vibra comigo a cada conquista Ela tá juntinho comigo sempre Um abraço pra Liana E fez aqui a produção da nossa convidada Isso aí Olha que legal Esse é o padrão de elegância Os próximos convidados aí Já ficam ligados A gente tem que dar o nosso melhor Verdade E eu fiquei legal assim Mara Sério Agora falando de te conhecer Sua história é muito legal Você é uma pessoa também muito querida Eu pude perceber Graças a Deus Pessoa muito gente boa Muito maravilhosa E que agrega Eu acho que Uma qualidade do ser humano Passa uma energia positiva É isso Sabe aquela pessoa Amiga das amigas Os amigos Parece ser Não te conhecia Mas parabéns Eu tenho muito a agradecer mesmo E agradeço hoje aqui Ao vivo Aos meus amigos Meus familiares Meu pai Ele não assiste isso Meu pai tem 80 anos Ele nessa hora Ele nem tá vendo nada Mas eu tenho certeza Que ele tá lá Torcendo por mim Meus irmãos Meus seguidores Que são maravilhosos Que lotaram os status deles Ontem com a minha foto Legal E eu só tenho a agradecer mesmo A Academia Inove Fit Pelinca JB Suplementos Kaique Xavier Que é meu professor Padaria Pelinca Que é o meu trabalho O meu apoio Porque eles me apoiam muito Se eu tiver que fazer um estágio Eles me liberam Se eu tiver que fazer qualquer coisa Eles me liberam Isso eu acho que é o mais importante Meus amigos de trabalho São maravilhosos Às vezes a gente briga Porque é normal Mas a gente segue a vida Finge demência E a Liana Tá ali ó Grande profissional da maquiagem Também te fez essa produção É a terceira maquiagem Que ela faz pra mim Ela falou Nossa hoje foi a mais linda Eu falei Todas são lindas Liana E Mara Muito obrigado De verdade Como eu disse Foi um prazer te conhecer Uma satisfação muito grande Você é pessoa que Passa muita seriedade Tenho certeza que será Uma excelente profissional Tem muita verdade No que fala E faz com gosto Tem essa vontade Mesmo de mudar de vida E de influenciar Outras pessoas Mudando de vida E no tempo que a gente fala Tanto de influência Essa influência sua positiva De impactar A vida das pessoas Numa questão tão importante Que é de saúde Eu acho que também Que é muito válido Então mais uma vez Parabéns Siga lá no Instagram Arroba Mara de Souza Você vai acompanhar O dia a dia dela A rotina de treinos De alimentação Siga lá Você não vai Se arrepender Beleza? Me sigam lá E mantenham a constância Gente Isso aí A palavra pra hoje É a constância Grande Paulo Pode aí fazer As suas considerações Sinais Muito obrigado Daniel Pelo convite Novamente Um abraço pra todos Da produção também Do Danis Podcast Josiel Josiel O grande Tá ali na mesa Técnico Operador O técnico Ele faz na hora A Daniela e Pedra também A responsável Pela fama Do podcast Danis Podcast A Mara Convidada de hoje Muito obrigado Sigam ela Aprendam com ela Se motivam E em breve Estaremos juntos Se Deus quiser Em alguma área De comunicação Na cidade de Campos Mas por enquanto Você pode Oito e meia Nas terças Fala aí Viu né Estaremos Hã? Terça-feira Toda terça-feira Estamos aonde? Nas terças Nas terças? Ah, toda terça-feira Na Educativa FM Estaremos lá Com o programa Goitacar Informa Com esporte Entretenimento Política Né Você pode acompanhar Também tudo Através das redes sociais Do Daniel também E na rádio De oito e meia Toda terça 107,5 FM Educativa FM Estamos lá no comando De Júlio Tinoco De Júlio Tinoco Deixa eu só falar Mais uma coisinha Que como a Carol Ela sempre fala Se você quer E tem o objetivo De emagrecer Você também tem que Seguir pessoas Que te levem A esse caminho Então Ela sempre fala isso Para de seguir O bolo no pote Vai seguir pessoas Que chegaram Aonde você quer chegar Nada contra o bolo Do pote É, claro É o bordão dela Ela sempre fala isso Entendi Para de seguir Porque as vezes Você só segue Olha O meu celular Era lotado De aplicativo Do bobs Ainda bem que os bobs Ainda bem não Mas os bobs Fecharam agora Pois é Tudo quanto era promoção Eu estava lá comprando Então eu tirei isso tudo Do meu celular E é verdade Eu comecei a mudar As pessoas que eu seguia A mudar o meu estilo E eu consegui chegar No meu objetivo E no fim gente Para a gente encerrar Na vida Tudo é uma grande Questão de equilíbrio Então tem o bolo de pote Mas tem a Mara Tem o pressionista Tem o personal E aí vai dar tudo certo É questão de E tem o comunicador também E tem o comunicador Tem que ter a comunicação É isso A gente vai ficando por aqui Paulo, muito obrigado Por ter aceito o convite Por estar aqui Obrigado a todos vocês Volte sempre A casa é sua Uma boa noite A família da Mara Está presente A todos os amigos Você não tem Dani No nome Mas aí tem Paulo E Paulo Peixoto Vai ser um grande jornalista Da nossa cidade E se Deus quiser Então o Instagram é seu qual? Paulo Abreu Para quem quiser seguir Paulo Abreu Arroba Paulo Abreu Arroba bom hein O meu é Arroba Daniel Carlos Real Siga também A doutora Arroba Daniel Pedra E o nosso Está na tela aí Arroba Danies Podcast E um abraço também Para a galera Da revista Celebs No Instagram Que fica lá Postando tudo aí Das celebridades Da cidade E você Apareceu lá Eu saí na revista hoje Já comecei até a seguir eles Nem na hora que eu vi E os cortes Vão estar rolando aí A semana toda No siga lá Arroba Danies Podcast Vai sair todos os cortes Tá certo? Deixa eu ir embora Que a gente tem que liberar aqui O estúdio para Anderson Moraes No quarto total E temos aula ainda né Paulo? Vamos lá Valeu Obrigado Mara Muito obrigado Parabéns E semana que vem A gente volta com mais um Danies Podcast José José Abraço Valeu Faz post Agência de Mídia Digital E consultório odontológico Doutora Daniele Pedra Apresentam Constroferro Constroferro Campos Aderece tudo em matéria de ferro e aço para construção civil Aranho farpado Barra Cantoneira Coluna pronta Eletrodo Ferramentas Lambri Metalon Radier Treliça E vergalhão Contato 22996047483 Constroferro Campos A entrega mais rápida da região Peça e comprove Conheça as unidades Constroferro São Francisco de Tavapona E Guarapari No Espírito Santo Através de nossas redes sociais Constroferro Campos Tradição em aço Tradição em aço Tradição em aço Tradição em aço